E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Mystery Hogwarts e bora lá então aqui dar início a mais um vídeo, né? E dessa vez a gente vai estar continuando com a aventura do Clube do Dragão, né? Vamos dar início então a parte 2, que antes da gente iniciar aqui então o vídeo, se você curte o conteúdo do canal, né? Ajude o canal, né? Apoiando ele, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o comentário embaixo e também compartilhando nos redes sociais, que ajuda imensamente no canal. E também, se você quiser e puder ajudar ainda mais, você pode estudar membro aqui no canal por apenas R$2,99, né? Numa assinatura recorrente ou se tornar sub lá na roxa, que se você tiver assinatura prime, você pode dar um sub totalmente de graça, que no caso o sub é manual, então você tem que renovar lá todo mês, né? Se você assinar, se você for assinante, né? E também se você quiser e puder ajudar ainda mais, você pode mandar um pix, né? Que em todo vídeo na descrição eu deixo minha chave pix, então se você quiser mandar um valor simbólico, um cafezinho, ajudaria imensamente. Ok, então vamos lá dar início aqui então a parte 2 dessa aventura, né? Que no último vídeo a gente fez a parte 1, então parte 2 agora. Enquanto o Jay tenta encontrar uma estátua nova, cabe a você descobrir quem doou as estátuas ao Clube do Dragão e desvendar o mistério do balaço descontrolado. Ir para a biblioteca. A Madame Pince se acalmou. Já é seguro visitar a biblioteca. O caso do balaço descontrolado. Ir para a biblioteca. Na biblioteca, né? Obviamente. Acha que a biblioteca estaria mais tranquila. Eu soube o que aconteceu no Clube do Dragão, mas aposto que você vai dar um jeito, Finseloide. Quantas vezes preciso pedir silêncio para que vocês entendam? Shhh. Meu Deus, Pince. Calma. Então se embora. Oh, o Raph também e o André. Eu só não entendi porque o Jay estava falando com a gente antes, né? Tipo, ele... É, deu a calma, né? Tipo, ah, pode ir na biblioteca lá agora, hein? Desfazesor de feitiços. Você por aqui? Eu por aqui? Oi, Raph. Que bom ver você fora do campo de quadribol. Nossa, ignoramos completamente o André. O André... Oi, a gente... Oi, Raph. Tipo, mas o Raph não falou nada. Bom te ver. Você viu pesquisar alguma coisa? Sim, estou procurando informações sobre antigos membros do Clube do Dragão. Imagino que isso tem a ver com o balaço que você encontrou na estátua? Isso mesmo. A pessoa que doou a estátua deve ter colocado o balaço lá dentro. E eu quero saber por quê. Deve ter sido um batedor. Faz sentido, faz sentido. Erika tem razão. O balaço deve ser de algum batedor. Isso deve ajudar. Mas ainda tenho pilhas e pilhas de documentos para pesquisar. Podemos ajudar você. Já estudamos demais e precisamos de uma pausa. Tipo, praticamente estudando mais um pouco, né? Já que vocês estão se oferecendo, será maravilhoso. É claro. O que você acha, Erika? Claro. Maravilha. Então vamos começar procurando os documentos da escola. Ok, então. Vambora. Achei... 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 Procure nos documentos. Se quiseres para passar, três horas de duração. Que beleza. Temos a equidade de procurar nos documentos. Bora lá então, continuando. Não encontrei nada. E você, Finceloy? Eu me deparei muitas vezes com o nome Guga Jones. Guga Jones. Ah, eu já devia saber. Fera, você conhece? Ela é a única pessoa louca o bastante para colocar um balaço em uma estátua. Ok, já desvindamos então. Quem que é? Como é? É verdade. Você conhece a Guga Jones, Finceloy? É... Não. Desculpe. Nunca ouviu falar. Quem é ela? Guga é a batedora do Arpias de Hollyhead. Não acredito que você nunca ouviu falar dela. Não, porque a gente quase não conheceu o quadribol. Principalmente para quem só assiste os filmes, tipo eu. Ainda mais sendo um dos batedores da Lufa-Lufa. Era da Lufa-Lufa? Mas acima de tudo, Guga era do Clube do Dragão. Genial. Então será que foi ela quem escondeu o balaço e doou as estátuas? Eu diria que é uma grande possibilidade. Eu também concordo. Mas o único jeito de sabermos, com certeza, é falando com ela diretamente. Você acha que ela estaria disposta a largar tudo para vir até Hogwarts e ajudar o Clube do Dragão? Já pensou, mano? Como assim? Não sei. Mas Erika podia perguntar. Pera, como assim? Você conhece ela? Para de me mandar fazer favores. Mano, o André vai ser quebrado na porrada pela Raph. No final dessa aventura ele vai estar na enfermaria. Raph, você conhece Guga Jones? Sim. Então ela conhece mesmo. Caraca. Qual é a chance? Erika, você conhece uma batedora profissional. Deve estar contando para todo mundo. Não, André. Não é assim que funciona. Não. Obrigado. Ainda bem que ela não faz isso. Você poderia falar com a Guga se ela realmente for a chave para resolver esse mistério? Então precisamos dela para evitar que a professora McGonagall revogue a existência de todos os clubes. Certo. Vou mandar uma mensagem para ela. Fantástico. Muito obrigado, Raph. Enquanto isso, vou ouvir o que a professora McGonagall disse sobre respeitar os clubes. Hora de respeitar o clube do dragão fazendo uma faxina. Ok, então, né? Tipo... Mano, eu estava pensando aqui. Se o primeiro foi desfazer o clube da esfinge. E essa segunda aventura. Se desfazer todos os três clubes. Como é que vai ser do clube do hipogrifo? Meu Deus, vai fechar a escola. Limpe o clube do dragão. Encontrei material de limpeza. Vamos arrumar o clube do dragão. Limpe o clube do dragão na sede do clube. Se precisarem de ajuda, é só falar. Precisamos de ajuda, Ben. Ajuda a gente. Vocês vão organizar a sala? Vou sair antes que eu bagunce mais ainda. Imagina a gente arrumando ela bagunçando. Pelo jeito, perdi a diversão. Ó, a Skye também. É verdade, né? Falando em Skye, a Raph envolveu na história. Então, interessante, interessante. Vê, sei lá. Recebi sua mensagem de que Guga Jones pode ser a dona do balaço. E a doadora das duas estátuas. Não esqueça dessa parte. É claro. Demos um passo muito grande. Graças a você. E agora, vamos limpar a sala do clube do dragão. Diego, você parece estar adorando a ideia de fazer faxina. Pera, tipo isso, né? De fato, funcionaria. Pera, que? Como assim funcionaria? Enquanto limpamos fisicamente o clube do dragão, também estarei limpando psicologicamente minha cabeça. Ainda bem que você não resolveu transformar essa faxina em uma aula de duelo. Meu Deus, não dá ideia. Ele vai acabar fazendo isso. Quem disse que não? Ah lá, ai meu Deus. Qualquer coisa pode ensinar grandes lições. Você não acha? Sim, e não ao mesmo tempo. Um pouco mais de sim. Entendo o que você está dizendo, Diego. Até as tarefas mais simples podem ensinar alguma coisa. Como respeito. É, como já diria lá o Jack, né? No Karate Kid, né? Tira casaco, põe casaco. Exatamente isso. Isso. Exatamente o que o professor da McGonagall disse. Faz sentido, Diego. Tem gente que acha que eu só sei dançar e duelar. Mas não é isso que você sabe fazer. Mas esse é o problema delas. Os mistérios e talentos do Diego Kaplan não conhecem barreiras. É, então definitivamente a gente não conhece o Diego Kaplan. A gente é nível 10 de amizade com ele. E não conhece nada dele, então. Vem, Fintzloi. Vamos começar a organizar essa sala. E nossas cabeças. Então sim, bora. Limpe com o Diego. Se consideramos pra passar, 3 horas de duração. E beleza, temos aqui então de limpar com o Diego. Bora lá então, continuando. Ok. Fizemos uma bela faxina aqui. Só falta esse caldeirão. Só falta consertar mais uma coisa. Vou te dar a honra de lançar reparo. Ah lá, exatamente o que eu tinha falado. Era só lançar reparo. Só a estátua lá que foi o problema que não deu, né? Então sim, bora. Reparo. GG. Tudo consertado. Falta as estátuas só. E agora tudo está limpo. Formamos uma ótima equipe, Fintzloi. Essa faxina vai mostrar ao professor McGonagall o quanto o Clube do Dragão é importante pra gente. Demos um grande passo na direção certa. Concordo plenamente. Guga concordou em nos encontrar. Sério? Que ótimo, Raph. Tá tudo dando certo agora, mano. Só falta agora o... O Jake conseguiu o contato lá da estátua. Valeu mesmo por ter mexido os pauzinhos. O Clube do Dragão é importante. Não vou desistir assim tão fácil. Mais uma coisa, Raph. Você poderia não contar nada pra Sky? Ai meu Deus, vai dar muito ruim isso. Por que eu contaria? Ainda mais que essa aventura se passa no terceiro ano. Então, terceiro ano seria a segunda temporada de quadribol. Então, é a temporada que a Sky tá... Chata. Você é muito intensa. Sim. Raph. Onde e quando podemos nos encontrar com a Guga? Três vassouras. Em breve. Nossa, ela é de poucas palavras, né? Tipo... Estamos um passo mais próximo da solução do mistério do balaço escondido. Ok, então... A gente vai pro Três Vassouras, aparentemente. Encontre Guga Jones. A gente se vê em breve. Espere um pouco. Ok, temos três horas aqui de espera então, né? A gente vai ter que esperar um pouquinho mesmo. Encontre Guga Jones no Três Vassouras. Então, vamos lá. Você tá lá de dedos. Parece que vocês conseguiram sua reunião com o Guga. Prometo não interromper. Meu Deus, o André tá ali só de olho. Ele pegou uma mesa perto ainda. Já já atendo vocês, queridos. Rosmerta, você simplesmente precisa ouvir essa história que eu tenho pra te contar. Meu Deus, o Bilton sempre tá aqui. Incrível. Você chegou. Essa é a Guga Jones. Oi, eu sou o Frenslaia X e... Senta direito. Não se largue. A postura é extremamente importante. Que isso? Como assim? Sim, senhora. Não me chame assim. Parece a serenidade da sua mãe. Mas... Que isso? A gente tá no exército? Não. Claro que não. Eu só... Você é do tipo nervosinho, hein? Isso não é exatamente o que eu esperava do Desfazedor de Feitiço de Hogwarts. Que isso? Já não gostei dela, não? Relaxa, Frenslaia. Eu prometo que não mordo. Estava só te testando. Nossa senhora, que teste trouxa isso, hein? Ah, certo. Essa foi... Uma apresentação e tanto. Ela é assim. Apresentações normais são pra gente normal, Frenslaia. Você verá que eu estou longe de ser normal. Minha colega Raph aqui disse que você está no centro de uma confusão. Sim, isso mesmo. Tem a ver com o Clube do Dragão. Clube do Dragão? Oh, como sinto falta do Clube do Dragão. Alguma das melhores recordações da minha vida. Você não disse que era sobre o Clube do Dragão, Raph? Oh, não mencionou e ela ainda aceitou. Caraca. Imagina se tivesse mencionado, então. Ela teria falado, tipo, vamos agora. Você não perguntou. Faz sentido. Então, vamos pedir umas cervejas amanteigadas para acompanhar a conversa. Vou contar do começo. Então sim, bora. Converse com Guga Jones. Se você não for passar, 8 horas de duração. E beleza, temos aqui de conversar com Guga Jones. Bora lá, então, continuando. Meu amigo Diego destruiu uma estátua na sala do Clube do Dragão que tinha um balaço dentro. Quando o balaço saiu de lá de dentro, destruiu a sala do Clube do Dragão. Nós pegamos o balaço, mas aí a professora McGonagall já tinha visto o dano que ele causou. Ela disse que revogaria a existência de todos os clubes se não consertássemos a estátua quebrada. A professora McGonagall acha que estávamos sendo descuidados e desrespeitando o clube. Caramba, não acredito que você pegou o meu balaço. Ah, então foi você. É seu mesmo, então. Então o balaço era seu? Você doou as estátuas também? Eu encomendei aquelas estátuas. Aham. Doei para o Clube do Dragão quando ficaram prontas. E o balaço? Bem, eu talvez tenha, hipoteticamente, posto o balaço em uma das estátuas. Ela colocou... Ai, meu Deus. Você está nervosa. Não precisa chamar atenção para isso, Raph. Por que está nervosa, Guga? É só um balaço. Tem alguma coisa nesse balaço, né? Certeza. Esse balaço é uma péssima notícia. Ah, lá. Está amaldiçoado. Foi por isso que eu escondi na estátua. Por isso que a estátua tinha um feitiço de proteção complexo? Era por isso sim, Pinseloy. Entenda. Eu esperava que o balaço jamais saísse daquela estátua. Não esperava que os membros do Clube do Dragão fizessem minha estátua em pedacinhos. Então ela se colocou lá para esconder mesmo. Caraca. Sinto muito por isso. Tudo bem. Eu só devia ter pensado nisso. Mas você não tinha como prever algo assim, Guga. Não. Mas me diga. O que no Clube do Dragão é importante para você? A aventura, as amizades ou a competição? Eu acho que a aventura, né? A aventura praticamente envolve as amizades. Que também envolve um pouco de competição. Um pouco menos, né? Mas... Em Globos 3, se for pensar. O Clube do Dragão é importante por causa do espírito de aventura que instiga em mim e nos outros alunos. Resposta fantástica. A vida é incrivelmente chata sem aventura. Certo. Está decidido. Vou te ajudar a resolver o problema da estátua. Vai? Por quê? Não foi você quem a quebrou e a sua filiação não está ameaçada? Pera quê? Você e o Clube do Dragão não estariam comprometidos se não tivesse imposto aquele balaço amaldiçoado na estátua. Ah, ela tem um pouco de culpa, né? Por isso. Vou assumir a responsabilidade por minhas atitudes. Começando por aquele balaço amaldiçoado. Ô, louco. Tô começando a gostar dela agora, hein? Se o balaço está mesmo amaldiçoado, então sei pra quem devemos levá-lo. Temos que falar com o professor Fitzwick. Ok, então, próxima parada, a sala de feitiços, né? Obviamente. Remova a maldição do balaço. A aula acabou. Podemos nos falar agora. Remova a maldição do balaço na sala de feitiços. Nossa, ela é alta. Meu Deus. Ô, a gente quer muito baixo também. Os dois. Obrigado por nos receber, professor Fitzwick. E obrigado por me deixar entrar de novo na sua sala de aula. É claro, senhora X. Tenho orgulho de poder ajudar meus alunos. Ignorou a Guga, coitada. Inclusive aqueles que já se formaram. Olá, senhorita Jones. É bom vê-la também. Agora, seu bilhete mencionava um balaço amaldiçoado. Exatamente. Ai, meu Deus. Ele quase fugiu sozinho. Isso mesmo, professor. Guga acha que esse balaço está amaldiçoado. Mas pensei que poderíamos dar uma olhada para termos certeza. Eu não acho que seja amaldiçoado. Eu sei que está. Todos os balaços de Hogwarts deviam agir da mesma forma. Espera aí. Esse é um balaço de Hogwarts? Sirita Jones, se o balaço era de Hogwarts e estava amaldiçoado, então por que não o trouxe para mim? Ela tem alguma parte de culpa, certeza. Ela fez alguma coisa com esse balaço. Toda essa bagunça poderia ter sido evitada se você tivesse levado o balaço para o professor Flitwick. Bem, eu... Ah, tá bom. Foi o que amaldiçoou o balaço. Felizes agora? Ah, lá, viu? Ela tirou toda a culpa, então. Sou péssimo em feitiços e fiquei envergonhada por não conseguir desfazer a amaldição do balaço sozinha. Então você escondeu seu erro. Olha, não é algo que eu me orgulhe, tá? Podemos só fazer algo sobre o balaço agora? É claro, Sirita Jones. Vamos examinar o balaço. Então simbora, mano. Como assim? Que loucura. Examine o balaço. Se quiser isso para passar, três horas de duração. Beleza, temos aqui então de examinar o balaço. Bora lá, então, continuando. Há uma amaldição comum no balaço. Nada que Finite Encantatem não resolva. Nossa, era só isso. Finite Encantatem. O feitiço de encerrar qualquer feitiço, praticamente. Fantástico. Vão lançá-lo agora mesmo, então. Finite Encantatem. Vamos ver se vai dar certo isso, né? Parece que resolveu. Não está mais amaldiçoado. Esse balaço nunca mais incomodará alguém. Não está mais amaldiçoado mesmo? Fácil assim? Nossa, e agora que ela ficou com vergonha, né? Eu tenho certeza. Faça assim, Siruita Jones. Agora, se vocês dois me derem licença, tenho que me preparar para a próxima aula. Ok, então. Foi rápido, hein? O balaço já está resolvido. Agora temos que substituir a estátua quebrada. Agora que eu me pergunto, que tipo de maldição que ela colocou no balaço, né? Tipo, para achar ele mais agressivo, talvez? Antes de chegarmos nisso, Finite Lai, gostaria de falar mais sobre o balaço. Ah, ela vai explicar agora. No que está pensando, Guga? Bem, para começar, vou levar o balaço comigo quando o Clube do Dragão estiver a salvo. Você não terá que se preocupar com isso. Mas depois de tudo que você fez, sinto que é justo que eu te conte a verdade sobre o balaço. Aceitaria? Não sei se eu estou entendendo. Eu estava tentando enfeitiçar o balaço para que só atacasse os tibes dos nossos rivais no quadribol, e acabei amaldiçoando. Ela queria roubar, meu Deus. Foi falta de espírito esportivo, mas eu queria tanto vencer que acabei indo longe demais. É claro que quando vi o que tinha feito, escondi meu erro. Eu não queria ser lembrada da minha fraqueza. Guga, isso é... Eu sei. É muito egoísmo, né? Ah, eu diria que foi corajoso dela admitir, apesar que tenha sido só para a gente, não mais. Pelo menos ela admitiu os erros dela. Na verdade, eu ia dizer que é muita coragem admitir seu erro, mesmo que tenha sido só para mim. Você acha? Não estou me sentindo especialmente corajosa, mas... Valeu. Fico agradecida por você dizer isso. O que importa é que reconheceu seu erro, e talvez tenha aprendido com ele? Juro que nunca mais amaldiçoe um balaço. Conto integralmente com a minha força e meu treinamento. Que bom, que bom. Que bom. Fico feliz em ouvir isso. Mano, imagina se ela ultrapassasse até hoje, né? Ia ser realmente zoado. Ainda bem que não. Fico feliz que esse assunto do balaço tenha se encerrado. Só mais uma coisa a fazer. Substituir a estátua quebrada. Vou continuar ajudando você e o Clube do Dragão. E eu não vou parar até que a professora McGonagall esteja satisfeita e o Clube do Dragão esteja salvo. Não só o do dragão, né? Tipo, todos. Ok, então. Tá isso. Terminamos aqui, então. Mais uma parte e eu fico me perguntando, meu Deus, se a gente já resolveu o balaço e agora vai resolver a estátua, né? Provavelmente na próxima parte. Então, tipo, o que vai acontecer na quarta? Que eu realmente não sei. Eu tô gravando essa parte aqui, né? Esse vídeo. E eu comecei a terceira parte agora. Então, tipo, eu nem sei direito o que aconteceu ainda na terceira parte. Então, tipo, o que será que vai acontecer na quarta? Então, tá isso, né? Então, vou aproveitar aqui pra gente já encerrar o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua, né? Obviamente, então. Então, se você curte o conteúdo do canal, né? Ajuda o canal, né? Apoiando ele. Curtindo o vídeo. Se inscrever no canal. Ativando o sininho. Deixando o comentário embaixo. E também compartilhando nos vídeos sociais. Que ajuda imensamente no canal. E também, se você quiser e puder ajudar ainda mais. Você pode se tornar membro aqui no canal por apenas R$2,99. Numa assinatura recorrente, né? Ou se tornar sub lá na roxa. Que se você tiver assinatura Prime, você pode dar um sub totalmente de graça, né? Que no caso seria uma assinatura manual. Então, se você quiser continuar apoiando, você tem que renovar todo mês, né? O sub. E também, se você quiser e puder ajudar ainda mais. Você pode mandar um pix, né? Que em todo vídeo, né? Na descrição. Eu deixo minha chave pix. Então, se você quiser mandar um valor simbólico. Um cafezinho. Ajudaria imensamente. Então, é isso. Então, pessoas. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.